Anda! Tira, tira! Anda, Mico! Anda, Mico! Cruzou! Caralho, que sorte! Foda! Olha, Pinheiro, já pensaste no vídeo de Natal deste ano? Por acaso não era para ser muito nisso. Pá, eu tenho aqui uma ideia do caraças. Como assim? Tipo, como o YouTube tem muitos putos, podias fazer uma cena tipo à Disney, estás a ver? À Disney? Tipo, imagina só. Uma cena assim calma, com um pianinho... O meu querido Pai Natal, o meu desejo neste Natal, é que tudo ao mundo seja feliz, menos os que roubaram o meu bem. Tira uma dúvida, por favor, isto é uma época de consumo ou de amor. Pai Natal, o que eu sempre quis, é que o que soube a sair do Pai. O frio é gira, comia e tal, mas preferia um Natal tropical. E mais uma vez neste Natal. Vou receber umas meias, sorri no final, a de pijama, cuecas e coisa e tal. Vou comer como um alarde e rebolar gordo no final. A Disney, fadinhas, pozinhos... Mas tens alguma ideia? Imagina só. Uma música tradicional, de Natal, com baixos, guitarras e baterias. É Natal, é Natal, é todo o consumo. Compro tudo, gasto tudo pra agradar um minuto. É Natal, é Natal, quero passagem de ano. Pra beber, vomitar tudo e cantar gregoriano. Quero um iPhone, nem o tal até com dizer. Se lixo é o amor, no Instagram eu sou o dever. Perete pro alargo, o celular eu quero ter. Mesmo que não conheça coisas que eu vou ver. É Natal, é Natal, não quero um pijama. Quero uma loira boa pra levar pra cama. É Natal, é Natal, não quero umas peias. Quero uma planta escutas pra fazer as boias. Baterias, meu. O barulho. O pessoal quer hip hop no Natal, quer ali o bling bling. Nunca ouviste sininhos, men? Nunca ouviste sininhos. Mas tens alguma ideia, tu? Com o beat, meus sininhos, bling bling. Imagina, o bling bling. Um grande forte além, mas que tem um bolting no grande rei. Que anda sempre em altas festeiradas. Cheias de açúcar, que mais rabanadas. Que vem sempre em grandes doses. Que me dá vontade de fazer filhotes. Com grandes broas que até sonho. E o meu troco se ficamo doico. E esta festa é grande sempre a todos. E no final do ano ficamos todos coros. Fez bom ano e um feliz Natal. Fez bom ano e um feliz Natal. I wish you a merry Christmas. And a happy new year, 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 year. Oh pessoal, isso é tudo muito bonito. Mas eu não tenho tempo de ficar para estar a fazer paródias. Eu tenho uma ideia assim, algo assim muito mais simples. Imaginem, imaginem. Assim, no meu cenário. Como é que é uma alta pesada? Está tudo bem com vocês? Eu estou aqui para vos desejar um feliz Natal. E um excelente ano novo. A todos vocês subscritores. A toda a gente que fez meus vídeos. Às vossas famílias. Espero mesmo que o próximo ano seja muito feliz para vocês. Eu pelo menos vou tentar fazer alguns vídeos para vos alegrar o dia. E espero mesmo que todos os vossos desejos se realizem. E quanto a nós. Vemo-nos no próximo ano com muitos mais vídeos. Até à próxima. Não, que bela merda aí tens. Por isso é que não estás a subscreir tudo. Vale a pena para andares a gastar a luz assim. Oh Pinheira, olha, chau. Vai dormir. Minha. Está logo. Oh Pinheira, Pinheira. Vai dá-lo, está bem? Vai dá-lo. Pá, se calhar até têm razão, não é? Mas pelo menos tenho os melhores subscritores no mundo. E a vocês desejam um feliz Natal. Até para o ano. Tchau, tchau.